O Natal este ano já está a chegar E eu não sei que prender que te vou comprar Tivesse eu tirado medicina Ofrecia a toda a gente a vacina Sinto, sinto, sinto que é Natal Na cozinha já me cheira a bacalhau Estou danado, quero encher a pança Oui, ça va, diz o meu primo lá da França Au, i, ah Todos juntos, todos juntos, todos juntos a cantar Ver para a festa que já estamos a celebrar Vamos juntos, vamos juntos, juntos somos mais de mil Não se esqueçam que o Natal é com arcil É quase meia-noite aqui em casa Quero um presente bom para ficar em brasa Todos já esperam que o Pai Natal desembarque Mas fico triste, é um pijama da Primark Sinto, sinto, sinto a magia Vamos juntos, vamos juntos, somos mais de mil Não se esqueçam que o Natal é com arcil Uh, 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 uh Vamos juntos, vamos juntos, juntos Somos mais de mil Não se esqueçam que o Natal é com Arcil Com Arcil Com Arcil Com Arcil Com Arcil Com Arcil Não se esqueçam que o Natal é com Arcil 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 Obrigado.